E aí galera, como é que vocês estão aqui, Edu? E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre o New World. Ele é um MMO que vai ser lançado aí no dia 25 de agosto. E eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre a lore, o PVP, o PVE e as minhas expectativas sobre o jogo. Beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Bom galera, então vamos falar um pouquinho sobre o jogo. O New World, ele é desenvolvido pela Amazon. Basicamente a lore dele é quando você chega numa ilha, naufragado. Aí você chega na ilha e ela é dominada por três facções que disputam entre si o controle do território. Em A Eternum a natureza combate os invasores, criando defensores que se assemelham com umas plantas humanoides e tal. Mas não é só isso. Em A Eternum existe um azote, que é tipo uma substância que corrompe todos e tudo. Dando a origem aos corrompidos, que vocês vão lutar contra também. Porém também existe uma civilização, que eles denominam de Anciões. Que eles conseguiram manipular o azote e utilizam o poder do azote nas estruturas, nas tecnologias deles. Só que ainda não tem muita notícia sobre o que aconteceu com esse povo. E aí vocês vão ter que procurar isso dentro do mundo do New World, né? Num mundo de A Eternum. Essa daí foi a lore. Ainda não tem muita coisa sobre a lore. Afinal de contas ainda tá no alfa. Ainda nem tudo foi mostrado, nem tudo foi desmistificado. Então a galera não sabe de tudo ainda, tá? E é até bom assim, porque cria uma expectativa maior. Você, quando chegar realmente o jogo lançado, a galera vai tá ansiosa por ter conteúdo, né? Então é importantíssimo também que eles deixem algumas coisas ali ocultas. Então basicamente isso aí é um resumão do que a galera sabe até agora. Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre os pilares ao qual o New World foi criado. Vou mostrar pra vocês o que um desenvolvedor falou. Que o New World, ele é um mundo sobrenatural enorme que confronta ativamente os jogadores que tentam conquistá-lo. Tem um combate baseado em habilidades que é tático e profundo em qualquer escala, tá? Então desde você matar um mobzinho simples, você já tem ali a inteligência do mob, você não pode ir de qualquer jeito. Você tem que ter o mínimo de precaução. Então não é uma coisa fácil. A galera compara muito com Dark Souls, que tem realmente essa pegada. É uma pegada um pouco mais difícil, uma pegada que você vai chegar, você vai ter um combate um pouco mais complexo contra os monstros ali da região. Também vai ter o sistema de interseção de jogos, criação, coleta, extermínio de corrompidos, que permite os jogadores contribuírem para um objetivo de grupo, tá? O sistema de conquistas e controle de território que permite aos jogadores criar e gerenciar governo dirigido por jogadores. Os governos são as guildas, tá? Quando você tem uma guilda e você pega um território ali pra você, um assentamento, né? Você vira um governador, o líder da sua guilda vira um governador. E também eles trabalham pra que o PVP e o PVE não só coexistam, mas se complementem. Isso aqui eu creio que seja a coisa mais importante de se ter no MMO. Que você tenha essas duas instâncias, tanto o PVP quanto o PVE, trabalhando muito bem entre si. Pra que nenhuma fique isolada e você tenha sempre os players ali contribuindo um com o outro. Eu acho que essa parte mais difícil realmente é de você encontrar esse balanceamento. Espero que eles consigam. Você que entra no New World hoje, não existe classes para o New World, tá? Você pode desempenhar qualquer tipo de classe. A forma que você joga é influenciada pela arma que você impunha, podendo ser qualquer classe. Vou deixar aí pra vocês as classes que tem, pelo menos as que me falaram que estão disponíveis, tá? Pra jogar. Eu infelizmente ainda não tenho acesso ao Alpha, então eu pego todas as informações possíveis. À medida que você evolui com a arma que tá utilizando, você melhora as suas habilidades e as passivas também. Ou seja, você ganha maestria dentro do que você tá utilizando ali, né? Então você fica muito melhor e vai melhorando aos pouquinhos os status, a forma de jogar dentro daquela classe. No começo é tudo aquela coisa muito difícil, complicada e depois vai ficando mais fluida, mais tranquila pra você jogar. Esse é basicamente o sistema de progressão aí dentro do New World, pelo menos até agora. Falando um pouquinho do PvE, o PvE é um PvE desafiador, como eu já falei pra vocês. Os mobs são inteligentes, é um combate mais difícil e você vai enfrentar poucos mobs por vez, porque afinal de contas, se você tem um combate difícil, você não vai agravar os mobs porque você não consegue. Existe o sistema de invasões dos corrompidos, que eu falei pra vocês que os corrompidos são as criaturas que são dominadas pelo azote. E existem quatro níveis de dificuldades, o monolito corrompido, o portal corrompido, o pomar infestado e a colônia podre. São esses quatro níveis de dificuldades que vocês têm e basicamente são os portais que chegam na sua região, no seu território e que tentam invadir. Se você não defende, você tem algumas punições, como menos recurso, entre outras coisas, você crafta menos e enfim, você vai sendo prejudicado se você não combater essas invasões, né? Além disso, você tem as arenas PvEs. As arenas PvEs, elas funcionam como uma luta que você faz dentro de tipo um coliseuzinho, uma arena realmente, que você tem pra você lutar contra um boss, você precisa de uma chave especial pra entrar, então não é toda hora que você vai ficar entrando. E esse conteúdo pode ser tanto feito em solo quanto em grupo, só que os desenvolvedores já falaram que em solo é bem complicado, bem complicado. Não é desenhado pra fazer em solo, já que são um boss difícil. Isso é realmente difícil justamente pra incentivar que você faça em grupo, que você faça uma mecânica ali dentro daquelas arenas. Outro conteúdo é os pontos de interesse. Os pontos de interesse são locais no mapa aberto, você vai caminhando pelo mapa e você vai entrar nesses pontos de interesse. Os pontos de interesse assemelham muito com, por exemplo, uma masmorra, né? Você vai começar a masmorra ali, mobs fraquinhos na parte da borda, né? Dos pontos de interesse, o comecinho é fraquinho e à medida que você avança pra dentro, você explora o nível de dificuldade, vai aumentando dentro desses pontos de interesse e tem alguns bosses lá. Bom, e é isso que vocês podem esperar do PvE do New World, pelo menos por hora, tá? Até ser lançada alguma coisa nova. São os pontos de interesse, as arenas PvEs e as invasões, tá? De PvP. O PvP só é ativado quando você se alia a uma das três facções. As três facções são apresentadas pra você durante a sua aventura, né? Você começa e você vai conhecer um pouco das três. Saqueadores, o Sindicato e a Aliança. Cada facção tem um conjunto de princípios e motivação especial pra desejar o controle de área eterna, tá? Vai estar passando aí na tela pra vocês darem uma olhada. Se você quiser, pode voltar um pouquinho o vídeo e pausar pra você ler sobre as motivações de cada facção, tá? Entre as facções, existe o PvP. A penalidade do PvP do New World foi reduzida. Antes era full loot. Hoje não existe mais a penalidade de PvP. Não existe, além de você perder tempo de voltar. Afinal de contas, você não tem nenhum tipo de transporte, pelo menos por hora, no New World. Você vai ter que voltar caminhando todo aquele trajeto até você chegar onde você estava e morreu, tá? Os territórios são utilizados como as áreas de influência pra sua facção, né? Que a sua facção domina. E quanto mais território, mais força contra mobs você tem, tá? Fica mais facilitado o combate contra as criaturas. Mais recursos e mais equipamento. Ou seja, quanto mais área de influência, maior o território da sua facção, mais forte você fica a cada momento. Porque você tem mais abundância de recursos e tudo mais. Os territórios são muito, muito importantes. Além disso, você tem as guildas, tá? As guildas, elas dominam os assentamentos, né? Terão os assentamentos ao qual vão defender e fortalecer. Defendendo e fortalecendo, você mantém a área de influência da sua guilda ali. Caso a facção perca a importância no território, é possível declarar a guerra ao forte. E declarando a guerra ao forte, você vai ter uma guerra ali de 50 versus 50. Onde tem um local protegido para que a disputa possa ser feita sem intercadência dos outros. Você vai ter um forte e vai ter os invasores. O ataque e a defesa, né? O objetivo é que os atacantes entrem dentro da sua base e retirem a bandeira de lá, né? O objetivo é tomar a bandeira dentro do forte inimigo. Porém, se eles não conseguirem fazer isso, se o tempo acabar, quem tá defendendo vence, tá? Basicamente, o PvP funciona dessa forma aí no New World. Era isso que eu queria comentar com vocês. Tanto o PvP quanto o PvE. E agora eu vou dar um pouco sobre a minha opinião. Do que eu vi, do que a galera me falou, me mandou vídeos, me comentou. Olha isso aqui, olha isso aqui. O PvE tá maravilhoso. Sistema de craft. Você tem um sistemazinho de armar, tipo uma fogueira. Muito parecido com a barraca que a gente tem no Black Desert. Né? E você faz o craft lá. Você tem as cidades. Mano, tudo muito lindo, muito maravilhoso. O sistema de sandbox dele. Você derruba a árvore. Mano, sensacional. Sistema de PvE. Eu achei muito massa. PvP. A questão de facção, guilda, território. Achei massa também. Porém, o combate em larga escala. Eu não achei tão legal. E digo porquê. Hoje, a minha principal influência é o Black Desert. Quando se fala de Black Desert. O combate do Black Desert em si é um pouco diferente do que a gente vê em outros MMOs. E ele é muito mais dinâmico. Ele é muito mais rápido. E você tem ali uma fluidez do combate muito mais fácil. Você vê o combate acontecendo muito mais rápido. E meio que você se acostuma com isso. Eu estou muito acostumado com isso. Então, quando eu vi o PvP do New World. Eu pensei. Aqui eu tenho um problema. Por quê? O PvP do New World. Você vê o combate sendo um pouco mais lento. Um combate muito estilo ao Dark Souls mesmo. Como a galera muito compara. Então, você vai ver por horas. Três, quatro pessoas se batendo ali. Juntos umas das outras. Porque ali você tem um combate totalmente diferente. Uma proposta diferente de combate, né? Então, eu não sei. Eu vou testar. Eu comprei já o New World. Eu vou esperar sair a beta. Eu quero ver se realmente esse combate. Porque por vídeo é uma coisa. Você jogando é completamente diferente. Então, eu quero testar. Eu quero ver se realmente é tudo isso que falam. O combate. Se realmente o combate está ruim. Pelo que eu vi, eu não gostei muito. Mas talvez eu jogando, eu mude de ideia. E é isso que eu quero testar. Tudo que eu vi no New World até agora. Me atraiu muito. Me atraiu bastante. E eu quero ver em prática. Porque às vezes a gente vê o mundo de informação. E a gente, poxa, que maravilha, mano. Isso aqui é massa. Isso aqui é massa. Isso aqui é massa. Mas às vezes, em prática, não é tão bom. E é isso que eu quero testar no New World. O New World, infelizmente, foi adiado para o dia 25 de agosto. Vocês vão ver aí o desenvolvedor falando um pouquinho sobre. Bom, vocês viram aí o que o desenvolvedor falou. Que devido ao Covid, infelizmente, o New World vai ser adiado para o dia 25 de agosto. E vai ter a beta em julho, se eu não me engano. Qualquer coisa eu corrijo aqui. Mas foi adiado. Eu já tinha comprado justamente para entrar no beta. Para testar, já trazer conteúdo mais afiado para vocês. Para realmente eu ter aquela experiência de jogar. Mas infelizmente não tive. Então eu trouxe as informações para vocês. Eu sei que tem muita gente esperando assim como eu. Que também me acompanha. Então, está aí um pouquinho sobre o New World. Um pouquinho sobre as minhas experiências. Sobre o que a galera vem falando comigo. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nada. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Sigam nas redes sociais aí. É nóis. Valeu. Falou. Até a próxima. Poi. E aí 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 Tchau, tchau.